Muito bem meus amigos, estamos de volta com o nosso curso de e-mail marketing utilizando o MailTi. Vamos dar uma olhada agora nas opções que nós temos aqui em nossa conta. Temos aqui em cima o link da nossa conta. Vamos clicar aqui, temos as opções de notificações, onde aparecem algumas informações para nós. Temos aqui o profile, onde nós temos informações aqui que eu posso alterar, como por exemplo a foto aqui do meu perfil. Posso fazer o upload aqui de uma foto, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que essa aqui não vai caber ali. Deu certo. Adicionei aqui uma foto. Tem aqui as informações básicas, o nome do usuário que eu estou utilizando. Aqui eu posso alterar a minha senha. O meu primeiro nome aqui, o meu segundo nome, o sobrenome. O e-mail que eu estou utilizando. E o meu website, posso salvar essas informações aqui. Aqui abaixo eu tenho opções de notificações. Como eu não adicionei que o SMS eu não tenho, mas o e-mail eu tenho. Quero informações de segurança aqui no meu e-mail. Informações de login também lá no meu e-mail, de forma bem tranquila. SMS eu não tenho porque ele não adicionou. Vou salvar. Ok. Temos aqui... Informações aqui de pagamento. Temos aqui detalhes, usuários, segurança. Segurança, aqui em segurança. Aqui abaixo eu posso habilitar a opção de verificar a identidade via SMS. Ou seja, eu cadastro aqui um celular. E quando eu fizer um login ou coisa do tipo, ele já vai mandar para mim o SMS. Ou por perguntas aqui de segurança. Se eu habilitar aqui, ele vai dar algumas opções aqui de pergunta para mim. E onde eu vou responder. Eu não vou habilitar isso aqui agora. Agora, temos aqui a aba de integração. Eu acredito que eu já comentei que eu posso conectar aqui ao Facebook, Twitter e algumas outras redes aqui. E ao Google Analytics também. Posso aqui autorizar a conexão. Eu posso, inclusive, olha só que interessante. Eu posso me conectar aqui a uma conta do Google. E posso, olha só, documentos e contatos. Isso aqui é interessante. Então, se você tem contatos lá na tua conta do Google, você consegue trazer esses contatos para cá. Eu posso me conectar aqui com uma conta do Google e ter acesso aos contatos também dessa conta. Vou clicar aqui. Ele pede que eu autorize aqui a conexão. Eu vou autorizar. Ele pede, se você estiver logado, ele vai perguntar qual conta que você vai utilizar para fazer o login. Eu vou utilizar o meu Adriano Sites aqui. Ok. Ele já deu para mim aqui a opção. Eu vou permitir. Perfeito. Aparentemente, já estou conectado aqui com essa conta. Posso testar a minha conexão. Opa. Não autorizou aqui a conta do Google Analytics. Ok. Porque eu não tenho uma conta do Google Analytics com esse e-mail que eu utilizei aqui, com essa conta do Google. Mas os contatos, sim. Documentos também do Google Drive, sim. Olha que interessante. Eu vou aqui agora na audiência. Vou pedir aqui para ver aqui os contatos. E agora é o seguinte. Deixa eu clicar aqui em Add Contatos. Vou importar aqui contatos. Nesse momento, eu seleciono essa opção aqui. Serviços integrados. E vou clicar aqui em Google Contatos. Vou dar aqui um Continue. Nesse momento, ele já vai identificar as opções que tem lá no meu Google Contatos. O e-mail já marcou automaticamente. Eu posso escolher aqui o nome também, sobrenome e tudo mais. Aqui embaixo eu tenho que marcar. Porque se o número de contatos que eu importar aqui passar do limite máximo aqui para a conta gratuita, eu tenho que dar um upgrade no meu plano, senão eu não consigo importar. Eu vou dar aqui um Continue. Porém, eu não vou mostrar a tela aqui, porque obviamente vai aparecer alguns contatos que tem salvo nessa minha conta do Google. Eu não quero, obviamente, que esses contatos apareçam aqui. Mas eu vou dar aqui um Continue. Vou dar uma pausa no vídeo e vou continuar. Caso você não tenha marcado a opção do nome, sobrenome, não vai aparecer aqui aquelas colunas para você editar. Vou deixar marcado aqui que é inscrito. Vou dar um Update se já existe. Não vou criar nenhuma tag nem nada aqui. E vou dar aqui um Continue. Mostrou para mim aqui um resumo. Método de importação Google Contatos. Importou uma coluna simples, que é apenas o campo de e-mail. Os contatos estão inscritos e vai atualizar aqui. Posso importar agora. Veja que ele atualizou para mim aqui a página e mostra que eu tenho 114 contatos que foram importados lá da minha conta do Google. Obviamente, eu não vou rolar aqui a tela abaixo para que não seja visualizado aqui o e-mail dos meus contatos. Obviamente, mas foram importados aqui 114 contatos de forma tranquila, diretamente da conta do Google, o que é muito interessante. Neste momento, então, a minha lista de contato passou a ter vários contatos a mais aqui que foram importados da conta do Google. Aqui acima apareceu para mim uma notificação. Deixa eu ver aqui. Diz-se que eu tenho uma importação completa aqui. Aqui. Para mim clicar e ver a minha lista. Ok, já sei que eu tive a importação de forma bem tranquila. Agora, se eu for lançar uma nova campanha, eu já vou fazer o envio para 114 destinatários. No caso, eu não vou criar uma nova campanha agora, até porque os passos você já conhece. Já foram mostrados aqui várias vezes. Lá no meu e-mail, ele já me mandou aqui uma mensagem dizendo que tive aqui uma lista de importação com 109 e-mails para a minha audiência chamada cursos. E dá algumas explicações para mim aqui. E pede para que eu veja aqui o que falhou durante a importação. Diz que dois e-mails aqui são inválidos. Ok? E pede para que eu possa verificar. Não vou fazer isso agora, mas você pode verificar aí. Aqui ele já deu um alerta de segurança da minha conta do Google lá, que eu vinculei na conta do meu MailChimp. No próximo vídeo, então, a gente volta. E vamos dar aqui mais uma repassada nas ferramentas do MailChimp. E vamos lá.